Essas bicicletas foram fabricadas entre o final dos anos 1800 e a primeira metade dos anos 1900. Elas eram equipadas de acordo com o ofício de cada um para trabalhar. Tinha, por exemplo, a bicicleta do barbeiro com todos os apetrechos necessários e também a do sapateiro, que era assim. Mas afinal, quem inventou a bicicleta e como esse invento foi recebido 200 anos atrás? Olá, amigos da história! Sejam muito bem-vindos e vamos voltar ao ano de 1817, início do século XIX, quando esse homem, chamado Karl von Reis, que era um barão da Alemanha, criou uma engenhoca de madeira com duas rodas e um leme. E era basicamente isso mesmo. Não tinha pedais, não tinha freio. Era impulsionada pelos pés do condutor no chão, que também eram usados para parar a bicicleta. Essa invenção simples, mas revolucionária, foi sendo aperfeiçoada por outras pessoas com o passar do século. Na esperança de dar mais estabilidade para a bicicleta, houve uma época em que elas tiveram a roda dianteira bem maior que a de trás. E logo, essa roda mais alta também ganhou pedais para facilitar o avanço do ciclista. Esses modelos viraram moda durante as décadas de 1870 e 1880 e ajudaram a dar origem aos primeiros clubes de bicicleta e às corridas de competição. Já no final dos anos 1800, um inglês chamado Thomas Stevens fez uma viagem ao redor do mundo, nessa bicicleta alta, sendo a primeira pessoa da história a fazer isso. Ele pedalou de São Francisco a Boston, nos Estados Unidos e depois navegou até Londres para um passeio pela Europa, Oriente Médio e Ásia, deixando o povo espantado por onde passava. A bicicleta também caiu no gosto das mulheres e foram muito usadas para passear, aproveitar o dia ao ar livre. Na verdade, o interesse por essas máquinas de duas rodas explodiu e na década de 1890, a Europa e os Estados Unidos estavam no meio de uma mania das bicicletas. O artigo do jornal New York Times da época dizia que A bicicleta promete uma extensão esplêndida de poder pessoal e liberdade, dificilmente inferior ao que as asas dariam. Aqui no Brasil, esse jornal até consultou médicos sobre como usar aquela novidade e ensinava. Faça-se uso moderado da montaria e evite-se todo o esforço excessivo, como seja o subir montes íngremes, correr a grande velocidade, etc. E aconselhava. Em cada caso, esta moderação deve estabelecer-se de acordo com a idade, o temperamento, a aptidão física, a faculdade de tolerância do ciclista. E continuava. Faça-se a corrida com o corpo aprumado. Apeie-se e descanse-se quando sentir fadiga ou falta de fôlego. Não use a bicicleta imediatamente a banquetes, isto é, com o estômago cheio. O traje deve adaptar-se facilmente ao corpo, de modo a não oferecer obstáculo algum ao livre movimento do ciclista. E depois de cada corrida, tome-se um banho de esponja e mude-se a roupa, especialmente a roupa interior. Para viagens longas, deve-se comer a miúdo, mas as comidas devem ser leves e nutrientes. Em enfermidades de qualquer caráter, não se use nunca a bicicleta antes de consultar um médico. Ainda no final do século XIX, foi desenvolvido o projeto de uma bicicleta mais segura, que reduziu a altura da cela, trazia rodas do mesmo tamanho e uma transmissão por corrente, além dos freios e dos pneus que vieram logo a seguir. E estava montado o modelo básico da bicicleta, que conhecemos até os dias de hoje. Meios de transporte barato, elas se popularizaram e passaram a ser usadas, até mesmo por vários exércitos durante as guerras. Mais do que isso, serviram também como instrumento de trabalho em diversos países. É o caso desta coleção de bicicletas do Museu Italiano del Falegname, o Museu Tino Sanna do Carpinteiro, que mostra como cada bicicleta era equipada por um artesão para a finalidade específica do trabalho dele. Naqueles tempos de profundas mudanças sociais na Itália, a industrialização estava se consolidando e modos de vida tradicionais e modernos se cruzavam. O que eles tinham em comum era a bicicleta. Como esta, do fabricante de vassouras de palha. Ou a do leiteiro, que passava bem cedo na rua deixando leite de porta em porta. E não faltava a bicicleta do café também. Ou ainda essa, a bicicleta do antigo amolador de facas. E até mesmo essa interessante bicicleta do bombeiro, com um gancho para puxar um barril de água, uma mangueira e uma sirene. E se já havia a bicicleta do eletricista, ainda existia também a do homem que fazia as ferraduras para os cavalos. E que tal o detalhe colorido da bicicleta do vendedor de frango? Todas as ferramentas acomodadas sobre duas rodas que impulsionaram a história. Muito obrigada por assistir! Se gostou, deixe aí o seu like para a gente saber. Se inscreva para acompanhar outras curiosidades como esta. E até a próxima, com uma história a mais! E até a próxima, com uma história a mais!